Aquela parada de não falar nem que eu estou gravando Aquela parada que tu viu um filme aí que fala que os caras são fodão É só ilusão, tudo a mesma coisa É só pegar a cruzada para entrar para o barco É só pegar a cruzada para o barco Parou! 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 Obrigado. 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 Rapaziada, meu nome é Luiz. O estragal é luiz.pjj__